Olá pessoal, hoje quero trabalhar com vocês um assunto que é a criação de entropia. Nós já vimos um vídeo anterior sobre os conceitos básicos, o que é entropia, como a gente reconhece essa grandeza associada ao que é quente ou ao que é frio. E, enfim, dando continuidade ao assunto, nós vamos ver que a entropia pode ser criada, ela não é apenas algo que está presente nos corpos, nos objetos, e pode ser transferida, não, além disso ela pode ser criada. Também vamos conhecer a segunda lei da termodinâmica e uma questão, um conceito, que é a reversibilidade de processos termodinâmicos. Então, a gente diz que certos processos podem ser reversíveis, outros irreversíveis, mas muito cuidado, essas palavras aqui são termos técnicos em termodinâmica, elas não são à primeira vista o que elas parecem ser, então muito cuidado. Bom, vamos lá? Então, é o seguinte, a gente já aprendeu que entropia, ela caracteriza os corpos que estão aquecidos, enquanto um objeto mais quente, ele contém mais entropia do que o mesmo objeto quando ele está mais frio. Agora, de onde vem a entropia que está num objeto, que está num corpo? Será que toda entropia é trazida de algum lugar? Por exemplo, eu posso pegar sol, me aquecer pegando sol, então eu estou recebendo a entropia do sol. Mas, na verdade, muitas vezes a entropia é gerada, ela é criada, uma entropia que não existia antes passando a existir. Que nem nesse caso aqui, no exemplo da vela, vocês estão observando aqui a chama da vela, ela tem uma zona extremamente quente, a parte do fogo, e essa região é super quente porque tem muita entropia concentrada em pouco espaço. E de onde veio essa entropia? Bom, aí é que está. Essa entropia não veio de algum lugar, ela foi gerada, ela foi criada ali pela reação química, no caso, é uma reação de combustão, né? Então, é uma reação de combustão, uma queima. E, então, o combustível, que é a parafina, mais o oxigênio do ar. Eles estão reagindo e gerando, além de gerar produtos, estão gerando muita entropia. Então, é por isso que a chama é tão quente. Existe também, né, outra situação que é muito comum, assim, está muito presente no nosso cotidiano, em que a entropia é gerada, que é o nosso metabolismo, né? O corpo humano, o corpo dos seres vivos, de um modo geral, ele produz calor, né? Então, produz entropia. Essa foto que vocês estão observando aí, essa imagem, é uma imagem feita por uma câmera com sensibilidade térmica. Então, vocês percebem que o rosto da pessoa, o rosto da pessoa tem uma maior temperatura, né, do que algumas outras partes, como o cabelo, os óculos que a pessoa está usando. Então, por que que está mais quente? Está mais quente porque entropia está sendo gerada pelo corpo da pessoa, né, nas células, o metabolismo, consome açúcares, consome, eventualmente, outros materiais, junto com oxigênio, e produz alguns produtos e também cria entropia, né, libera calor. Então, está aí, né, então, de novo, né, por meios químicos, uma reação química que gera entropia. Mas nem sempre tu vai gerar entropia por meio das reações. Aqui você tem um aquecimento de água, você tem água sendo aquecida por um aquecedor do tipo rabo quente, né, que nada mais é do que uma resistência, é parecido com uma resistência de chuveiro. Então, ele é acionado pela corrente elétrica, a energia é trazida pela corrente elétrica, e a corrente elétrica passando pelo resistor, ela é como se ela estivesse passando por um meio que é difícil para ela passar ali, ela tem como, entre aspas, né, metaforicamente um atrito ao passar ali, e isso gera calor, gera entropia. Então, a entropia está sendo produzida e está se transferindo para a água, está aquecendo a água. Então, aí, né, é uma outra possibilidade para você gerar entropia. Então, entropia que não existia antes, foi criada e foi passada para a água. Você tem até mesmo, né, de maneira semelhante, quando tem um curto-circuito. Aqui, se você conectar os dois polos, né, os dois terminais de uma bateria, diretamente, um ao outro, com um fio, você colocou o sistema em curto. O curto-circuito quer dizer que vai ter uma corrente elétrica muito grande passando pelo fio, e, por ser uma corrente muito grande, vai gerar muito calor. Quando gera muito calor, né, no caso de um curto-circuito, a probabilidade até mesmo que vá fundir, vai derreter o metal do fio e vai romper esse fio, né. Então, de tanto calor que é gerado, de tanta entropia que é gerada ali. De novo, uma entropia que não existia, está sendo criada e está sendo colocada, vamos dizer assim, no mundo, né, transferida para o mundo, para os arredores. Então, aqui, né, uma última maneira de você gerar entropia, de maneira bem modesta, que é por via mecânica, que é o simples atrito, né. Toda forma de atrito, ela envolve a produção de entropia. Então, você esfrega as mãos, quando você esfrega as mãos, por exemplo, num dia frio, você esfrega as mãos e o que acontece? Elas ficam quentes na superfície onde você esfrega elas, certo? Então, esfregar ou, né, também, se você pegar algum objeto, por exemplo, um objeto de metal e martelar o objeto, você acaba aquecendo. Então, entropia está sendo criada mecanicamente, a partir de um processo mecânico ali. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela fala justamente sobre isso. Que uma das maneiras, né, porque a segunda lei pode ser enunciada de diferentes maneiras, diferentes cientistas aí, diferentes autores colocaram diferentes enunciados. Mas um enunciado muito bom e que nos serve é justamente esse. Que você pode criar a entropia, mas não destruí-la. Então, isso é bem interessante, porque a gente vinha falando na entropia como uma grandeza, uma dessas grandezas do tipo substância. Então, a gente imagina a entropia como um conteúdo dentro de um objeto. Eu tenho aqui, por exemplo, um... Vamos dizer que seja uma pedra. Aqui está uma pedra. Então, eu posso imaginar que essa pedra contém alguma entropia. E se eu aquecer a pedra, ela vai ter mais entropia. E se eu segurar a pedra na mão, ela vai até me queimar. Mas ao fazer esse processo, ela está transferindo a entropia para a minha mão. Então, a gente já pensava a entropia como um conteúdo, algo que está armazenado dentro dos objetos, pode ser passado para fora, pode ser passado para dentro. Só que temos que entender que a entropia pode ser criada, certo? A entropia pode ser criada. Não pode ser destruída. E aí difere de outras grandezas. Por exemplo, existe uma grandeza chamada energia. Energia, a gente já conhece. Energia não pode ser criada e nem destruída, certo? Não pode ser criada e nem destruída. Então, está aí uma diferença importante entre energia e entropia. A energia é uma grandeza que a gente diz que ela é conservativa. Ela se conserva. O total de energia no universo, poderíamos dizer que se conserva. Talvez um objeto pode perder energia, um corpo pode perder energia, mas passando essa energia para outro e vice-versa. Com a entropia, não. A entropia pode ser criada. Tem muitas outras grandezas que não podem ser criadas nem destruídas. Você tem também, por exemplo, carga elétrica. Na carga elétrica existem cargas positivas e negativas, mas a soma, o total de cargas não varia. Não pode se criar carga positiva, não se pode criar carga negativa. O máximo que você consegue é deslocar cargas de um lugar para o outro. Outra grandeza é o momento. O momento é a quantidade de movimento. Também não se pode criar, não se pode destruir momento. Tem grandezas que podem, sim, ser criadas e destruídas. Por exemplo, até a composição química de um corpo. Imagina, eu tenho um recipiente com várias substâncias ali, inclusive água. Pode-se criar água e destruir água? Sim, você pode criar água e destruir água. Tem reações químicas que a água é um produto. Tem reações químicas que a água é um dos reagentes e, portanto, é consumida. Então, o interessante é que, no caso da entropia, ela tem esse comportamento que não dá para destruir. Você não destrói jamais a entropia, mas você cria. Você pode criar a entropia. Então, qual é a consequência disso? Do ponto de vista do universo que a gente vive, do mundo que a gente vive, qual é uma das consequências disso? Pois é, uma das consequências é que a entropia do universo está aumentando. A entropia do mundo está aumentando continuamente. Então, recapitulando. Quais são as principais maneiras de você criar a entropia? Como você pode criar a entropia? Você pode criá-la por atrito. Você pode criar ela com várias reações químicas, como reações de combustão, as do metabolismo. Com a corrente elétrica em um fio. Tudo isso são maneiras de criar a entropia. Então, vamos raciocinar um pouco. Eu tenho algumas perguntas para a gente pensar e vamos ver se a gente está entendendo os conceitos. Vocês sabem, a Terra, ela recebe a entropia do Sol. A luz solar traz entropia para a Terra. Como se explica que a Terra não está cada dia mais quente? Está recebendo um fluxo de entropia. O Sol produz entropia e manda para a Terra. Por que a Terra não fica cada vez mais quente? Pausa o vídeo e pensa? Pois é, pessoal. Talvez você tenha respondido que a entropia não fica se acumulando na Terra. A Terra também entrega para os arredores, para o espaço exterior, para o espaço sideral, a sua própria radiação infravermelha, que leva embora também uma parte da entropia. Então, a entropia chega do Sol, um pouco de entropia é criada na própria Terra e é passada adiante. Então, mais entropia vai embora da Terra aqui para os arredores, para o restante do Universo. Então, o total de entropia que existe no planeta Terra, ele é mais ou menos constante ao longo do tempo. Se ele estivesse aumentando, a gente estaria cada dia em um planeta mais quente, certo? Então, sei lá, hoje está 15 graus, amanhã vai estar 20, depois 25, depois 30, depois 40, 50, etc. Não, mas isso não acontece. O que acontece é que a gente está liberando para os arredores, liberando para o espaço em volta, a radiação infravermelha que carrega a entropia embora, carrega o calor embora. Outra pergunta. Bom, acho que essa aí você vai conseguir responder facilmente, tendo em vista a pergunta anterior. O que você acha? Pois é, é isso mesmo, a gente tem essa produção de entropia, a gente cria entropia no nosso metabolismo, mas essa entropia não fica armazenada dentro do nosso corpo, ela é mandada embora. Ela sai do nosso corpo como radiação infravermelha, ela é eliminada, ela é mandada embora. Então, sim, a gente fica produzindo entropia, mas a gente não guarda, a gente não pega essa entropia e fica armazenando. A gente poderia armazenar se a gente estivesse dentro de um, vamos dizer, de um casaco, você veste um casaco, um traje muito grosso, isolante térmico, sabe? Alguma coisa, uma roupa muito pesada de inverno. O que a tendência é que a entropia vai ter muita mais dificuldade de escapar desse traje com isolamento térmico. E aí a tendência é que tu vai acumular um pouco de entropia, um pouco mais de entropia, e a tua temperatura corporal vai acabar ficando maior. Tu vai cozinhar dentro de um traje mais de inverno, por assim dizer. Tá, o que a gente observa no universo? Vocês têm essa imagem aí, né, galáxias, uma foto aí de uma parte do nosso universo. O que acontece com a entropia do universo com o passar do tempo? Pois é, o universo é uma coisa realmente muito grande, né, a gente não enxerga até o final do universo, a gente não sabe se o universo é finito ou infinito, ele parece ser infinito, mas a gente tem apenas uma parte dele que é observável para nós. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente pudesse, pelo menos, isolar uma parte do universo, né, já que o universo, ele continua se estendendo além do nosso, da nossa capacidade de observação, vamos dizer que tem um universo observável, a gente vai considerar, então, uma parte do universo aí, o que acontece com a entropia do universo? Vamos dizer até que, digamos que fosse todo o universo, fosse esse que a gente consegue observar, vamos supor que não existisse mais nada além. O que acontece com a entropia? Bom, como a gente falou, a entropia pode ser produzida, mas não pode ser destruída, então, a entropia, vamos dizer que ao longo do tempo, ao longo do tempo, a tua entropia, ela estava, talvez, num valor mais baixo, porém, ela vai subindo, ela não pode, talvez, não pode nunca ser destruída, talvez ela vai subir mais devagar em alguns momentos, mais rápido em outro, talvez, vai estacionar em algum momento e chegar no máximo, certo? Isso é o que pode acontecer. Talvez exista, né, então, para o nosso universo um máximo da entropia, e é isso, né, ela não vai diminuir nunca. Então, isso nos fala que a cada instante de tempo, a entropia do universo é um pouco diferente, um pouco maior do que o instante anterior. A gente poderia até falar, né, que dá para correlacionar a entropia com o tempo, pelo menos no universo que a gente vive, né, nesse universo, nesse mundo que a gente tem. Funciona, mais ou menos, como se fosse um sistema isolado. Essa caixinha térmica aqui, com isolamento, ela, seja o que for que tu coloque lá dentro dela, com o passar do tempo, digamos que tem uma reação química acontecendo ali, talvez tenha um ser vivo ali que está ali dentro, ou, enfim, né, não sei, se alguma coisa tem dentro dessa térmica, e se as paredes dela forem isolantes perfeitas, né, perfeitamente isolado o material que está lá dentro, ainda assim, seja lá o que for que acontecer lá dentro, ao longo do tempo a entropia vai aumentando, mas eventualmente atinge um máximo, certo? Então, a entropia, ela tende a atingir um valor máximo, porque ela somente pode ser criada e jamais ser destruída. Então, ela não necessariamente vai continuar aumentando para sempre, mas ela não pode diminuir. É isso. Então, esse é um ponto em comum, dá para imaginar que o próprio universo, ele funciona como se fosse um sistema isolado. Bom, prosseguindo então, pessoal, isso nos leva, né, a uma caracterização dos processos termodinâmicos, que podem ser chamados de reversíveis ou irreversíveis. E muito cuidado, aqui, isso aqui é termo técnico da termodinâmica, certo? Não podemos entender, assim, pelo senso comum essas palavras. Então, processos chamados de reversíveis são aqueles que não geram ou não criam entropia nova. Enquanto que os irreversíveis, os irreversíveis, eles são justamente chamados de irreversíveis porque eles geram, eles criam entropia. E a entropia, uma vez criada, ela não pode ser destruída, certo? Então, como ela não pode ser destruída, o universo, o total de entropia no universo, não pode mais voltar, não pode voltar ao que era. Então, é aquilo, lembra que é como se fosse a flecha do tempo, do passado para o futuro. Esse é o sentido do movimento do tempo. O tempo flui do passado para o futuro e a entropia é como se fosse um indicativo disso, pelo menos no universo em que nós vivemos. Então, a entropia está aumentando é porque o tempo está passando, né? E os processos irreversíveis estão acontecendo. Aqueles processos que, por acaso, não criam entropia, eles permitem, em tese, que tu retorne à situação original. Digamos que eu tenha uma situação A no meu sistema. Se eu realizar um processo reversível, eu consigo, né? Eu transformei o meu sistema A no sistema B, mas eu consigo voltar para a condição original, inclusive no meu universo também, com o mesmo conteúdo de entropia. Então, não é unicamente o meu sistema que reverte para a situação original. Então, é possível... É possível reverter o universo. E quando eu chamo o universo, eu falo universo, eu estou falando simplesmente do meu sistema mais os arredores dele, né? É possível reverter o universo a situação original, a condição. Certo? Então, é isso. Já que destruir a entropia tu não pode, mas se pelo menos tu conseguir não criar a entropia, ainda tu tem uma chance, né? De fazer um processo e voltar depois à situação anterior. Então, é bem interessante, né? Como a gente falou, já que a entropia somente é criada, mas jamais destruída, ela funciona como um indicativo da flecha do tempo. Então, a flecha do tempo, que vai do passado para o futuro, ela aparece nos processos do nosso cotidiano. A gente observa coisas no cotidiano e a gente identifica essa flecha do tempo. Como assim? Olha só. Imagina que eu tenho uma vela queimando. Eu filmei essa vela queimando ou fotografei, né? Em sequência, várias vezes, né? Ao longo do tempo. Então, eu tenho uma foto número 1, foto número 2, número 3, número 4. E vocês percebem que está na ordem normal. A vela começa inteira, vai sendo consumida, lá pelas tantas está bem menor, lá pelas tantas, ela sobrou só os restinhos dela e ela apagou. Agora, isso tem um único sentido que é o natural, que é o sentido 1, 2, 3, 4 que eu coloquei aqui. Se eu passasse essas fotos na ordem inversa, digamos que eu te apresentasse 1, o montinho do resíduo de cera ali de parafina, 2, o toquinho de vela, 3, ela maior e 4, ela quase inteira aqui iniciando, como ela é no início da queima. Você vê na hora, né? Se eu passar essa sequência de fotos ou esse filme nesse sentido, é um filmezinho, quer dizer, passado invertido, né? De trás para frente. Você percebe na hora que é um processo que não é natural. Ele está fora do que é normal na natureza. Então, você percebe. Então, aqui é um processo que não ocorre naturalmente, enquanto que o anterior, esse sim ocorre naturalmente. Certo? Então, você tem nitidamente uma flecha do tempo e o primeiro processo ele é irreversível. e o segundo processo cogitado aqui, ele, na verdade, ele é impossível. É impossível, ele não ocorre na prática. Não existe. Então, é isso, né? Quando você percebe a diferença e vê nitidamente que um sentido é o natural e o outro sentido é estranho, impossível, é antinatural, não ocorre espontaneamente, você está diante de uma situação que cria entropia e termodinamicamente ela é irreversível. E, de fato, a entropia foi criada justamente na queima da parafina, a combustão, a chama, ela é um processo que cria muita entropia. Então, essa entropia criada jamais é destruída e o processo é irreversível. Outro exemplo, aqui envolvendo situação de atrito. Então, aqui, a pessoa, ela está caindo, ela tem um, vamos dizer, um tubo vertical, um mastro em que ela está agarrada e escorregando. Então, ela está caindo, certo? Ela está caindo e conforme ela cai, você percebe que ela está cada vez numa posição mais baixa aqui, a gravidade está puxando ela e conforme ela se agarra nesse mastro, o atrito vai consumindo a energia potencial gravitacional, vai esquentando as mãos dela ali, o ponto onde ela tem um contato com o mastro. então, você pode nitidamente perceber a ordem natural que seria o quadro um, dois, três e quatro. E se você passar ao contrário essas imagens ou se for um filmezinho e você passa o filme de trás para frente, você tem essas cenas aqui e essas aqui, essa ordem que eu estou desenhando aqui, um, dois, três, quatro, ela é totalmente impossível. A gente percebe nitidamente que não adianta a pessoa se agarrar num mastro e ela vai começar a subir? Não, isso não é assim. E ela, inclusive, ela estava com as mãos mais quentes e daí quando chega lá em cima está com as mãos mais frias, né? Isso tudo é muito estranho, isso fora, está fora do que é o natural. Então, esse processo aqui é impossível. A gente percebe que nós estamos aqui com o primeiro processo sim, esse só é natural. Então, estamos diante de um processo que dizemos que ele é termodinamicamente irreversível. Certo? Em outras palavras, ele cria entropia. e, de fato, aparece muito nitidamente a entropia criada pelo atrito, as mãos dessa pessoa vão estar bem aquecidas quando terminar de cair, escorregar pelo mastro. Agora, e esse exemplo aqui? Você está olhando por uma janela e enxerga uma bola que passa voando assim da esquerda para a direita. tem o quadro um, dois, três e quatro. Então, talvez algumas pessoas lá fora estão jogando basquete, vôlei, alguma coisa assim, e você enxerga o movimento da bola. Passa isso aí ao contrário. Você passa essa cena, essas fotos, essas imagens ao contrário, ou esse filmezinho, passa ele de trás para frente. será que dá para identificar algo anormal, algo impossível? Pelo menos até onde a nossa percepção alcança, não, não tem nada de anormal. A bola poderia passar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e tem exatamente a mesma aparência do movimento natural, um movimento válido. Talvez daria para perceber alguma coisa se fosse uma bola muito leve, que o atrito com o ar retardasse o movimento dela, mas não vamos imaginar, não vamos tão longe. Então, esse caso aqui em que nos dois sentidos é possível, nos dois sentidos o processo é natural e possível, então nós dizemos que o processo ele é reversível, tá legal? Então, o processo é reversível e ele não vai criar entropia, pelo menos não em alguma medida que a gente consiga detectar facilmente, certo? como eu falei, nós estamos desprezando o atrito com o ar. Se a gente tivesse um atrito com o ar considerável, aí teria, como a gente já viu, o atrito produz entropia, então o ar e a bola ficariam levamente aquecidos e daí deixaria de ser um processo reversível. Mas aqui, numa visão mais simplificada, é um exemplo reversível, dá para imaginar que nenhuma entropia foi produzida. Deixa eu trazer para vocês uma simulação para a gente enxergar alguns processos irreversíveis ao nível submicroscópico, isto é, atômico molecular. Então, aqui, aqui a gente vai ter uma simulação em que um átomo em alta velocidade vai colidir com um objeto maior e vocês vão observar o que acontece com o movimento das partículas. Percebe? O movimento trazido por aquele um átomo muito rápido se dispersou, se dispersou aqui nessa partícula maior, nesse aglomerado aqui maior e agora vários átomos estão agitados, se movendo, vibrando ali, oscilando em volta de posições. Então, isso aqui é um exemplo em que uma dose de movimento e de energia cinética foi transferida para um corpo maior, se espalhou em inúmeras porçõezinhas menores e ela fica ali se recombinando e se transferindo de uma partícula para outra incessantemente. então, essa dispersão, esse maior número de possibilidades de movimento das partículas que nós temos agora, ela é uma característica de uma criação de entropia. Pergunto, poderia, casualmente, os inúmeros movimentos desses 200 átomos que estão aí nesse movimento de todos eles casualmente se concentrar e se reunir sobre uma única partícula dessas e arremessar ela longe em alta velocidade? Pois é, isso seria extremamente improvável, seria algo fora do que é o sentido normal, seria, na nossa visão da flecha do tempo, seria algo estranho fora do natural e realmente, esse é exatamente o sentido da flecha do tempo observando observada pela termodinâmica, pelo aumento da entropia. Deixa eu só reiniciar essa simulação aqui e, olha só, vamos lá. Se eu der uma pausa na simulação e inverter aqui na simulação o vetor velocidade de cada uma das 200 partículas, eu vou conseguir que o tempo passe ao contrário. Olha só, a energia dispersa, o movimento disperso, mas em alguma hora, algum instante, puf, todo aquele movimento se concentrou e arremessou longe uma partícula. então, isso aqui foi algo claramente antinatural, algo que não ocorre na prática porque a probabilidade de 200 partículas organizarem o seu movimento desse jeito, certinho, para acabarem paradinhas e só uma saindo em alta velocidade, a probabilidade disso é extremamente remota. então, esse é o sentido da segunda lei, uma lei de probabilidades em que a criação de entropia representa ao nível microscópico uma situação de maior probabilidade. Outro exemplo em que vocês podem ver nitidamente o atrito gerando entropia é essa simulação aqui, em que um bloco está numa rampinha e os átomos que compõem esse bloco vão atritar com os átomos da rampinha e a energia potencial gravitacional vai sendo convertida para a energia cinética e que vai se dispersar. Você vai ter então a entropia sendo gerada. Aqui não temos nada de entropia basicamente e vamos dar o início à simulação aqui. Observa, olha como as partículas estão agitadas a energia que foi que veio do movimento da queda do campo gravitacional agora representa-se aqui com partículas agitadas a energia delas está dividida entre inúmeras partículas elas se movem elas trocam a energia trocam o momento umas com as outras oscilam em volta das suas posições. Então uma situação aparentemente mais desordenada e isso a gente interpreta como o maior número de possibilidades para cada partícula desse sistema e isso representa então uma maior entropia. E aqui um último exemplo vocês podem ver as partículas de um gás. Elas estão esse gás aqui é um gás de partículas diatômicas deixa eu diminuir a velocidade da simulação para vocês enxergarem melhor. Então percebe que essas moléculas elas vão para lá e para cá só que um átomo está sempre preso a outro átomo então eles não estão não tem tanta liberdade assim do que se fossem átomos avulsos. se eu soltar os átomos quebrando as ligações químicas eu vou gerar uma situação embora os átomos não são obrigados a andar juntos então temos uma situação de mais liberdade maior número de possibilidades de movimento para as partículas e essa aqui então representa uma situação de maior entropia. dá para dizer que se eu tinha 100 moléculas 200 átomos 100 moléculas antes agora eu tenho 100 átomos 200 átomos soltos então com maiores possibilidades de movimento. Então é isso a gente pode criar entropia não necessariamente você vai conseguir destruir na verdade em sistemas macroscópicos você não tem jeito não consegue destruir. um último caso assim também que você pode observar a entropia sendo criada num processo irreversível é se eu abrir um pequeno buraco na parede desse gás aqui o gás está confinado à esquerda mas eu vou retirar uns átomos e agora o que que acontece percebe que átomos começam a escapar do compartimento esquerdo e invadir o compartimento direito e esse processo basicamente ele é irreversível em uma hipótese você poderia imaginar será que não poderia por um simples acaso todos os átomos do compartimento direito retornarem para o esquerdo pela portinha ali que a gente abriu em hipótese sim mas a probabilidade disso acontecer é tão pequena frente às possibilidades de o número de possibilidades em que as partículas estão divididas meio a meio entre esquerda e direita então por uma simples questão de probabilidades não você não vai ver as partículas espontaneamente voltando e se confinando só do lado esquerdo então esse foi um processo espontâneo foi um processo que criou a entropia certo então essa interpretação aí da entropia como a gente falava entropia foi criada e num sistema vamos dizer que tem um número grande de partículas ela não vai ser destruída novamente continuando eu vou pedir que vocês observem esse processo aqui e avaliem ele é um processo reversível sim ou não vamos numerar aqui etapa 1 etapa 2 etapa 3 na etapa 1 na foto número 1 imagem 1 gelo a 0 graus celsius no becker o ambiente a 25 a seguir gelo mais água derreteu uma parte e por fim apenas água bom está bem normal isso é um processo sentido natural o ambiente é um pouco mais quente do que o gelo e vai derreter agora o que vocês me dizem do sentido inverso você começa com água a 0 graus celsius e o ambiente a 25 e daí com o passar do tempo forma gelo e fica tudo na forma de gelo isso é é possível uma coisa dessas é realmente né esse aqui é impossível você percebe nitidamente que esse sentido dos quadros das três imagens não é o sentido normal enquanto que o primeiro sentido está ok né está totalmente ok é o sentido natural como é que você avalia esse processo você chama esse processo de reversível ou irreversível pois é né gente aqui lembre que é um termo técnico ele é um processo irreversível ele é um processo irreversível ele é dito irreversível porque ele cria entropia no universo ele cria entropia e você detecta isso porque se você passar a sequência de imagens ao contrário você encontra algo que não é o natural certo então é o uso do critério flecha do tempo faz sentido agora imagina a seguinte situação o becker e os arredores estão ambos a zero grau celsius pelo menos até onde o termômetro enxerga claro que pode ter uma pequena casa depois da vírgula que a gente não está enxergando aqui alguém está zero vírgula um ou menos zero vírgula um sei lá alguma coisa assim pode acontecer mas até onde a gente enxerga os arredores e o nosso sistema estão estão a mesma temperatura zero grau celsius e aqui o que está acontecendo água a água está virando gelo certo a água está virando gelo imagem 1 imagem 2 imagem 3 percebe isso é possível até é possível se os arredores estiverem um pouquinho um pouquinhozinho abaixo de zero o termômetro não está detectando assim porque talvez é muito pouco abaixo de zero mas se os arredores estiverem um pouquinho abaixo de zero sim vai converter em gelo agora eu poderia reorganar essas imagens eu vou reorganizar as figuras em que você começa com o gelo 1 2 e 3 isso aqui essas fotos aqui essas imagens representam uma situação possível claro que representam só que aí os arredores tem que estar um pouquinho acima de zero grau celsius certo então é muito pouquinho acima né então na prática os dois sentidos são possíveis então ambos sentidos são possíveis como é que nós chamamos esse processo ele é um processo então reversível e nós dizemos que ele não cria entropia não que a gente consiga detectar pelo menos né com base nessas imagens que estão aí não 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 é uma quantidade significativa de entropia que vai ser criada e aí né como ele não cria entropia é o que a gente falava a entropia total do universo que podemos pensar o universo que é o nosso sistema o Becker mais os arredores a entropia total do nosso universo vai estar se mantendo constante lembra que a gente falava lá né que a entropia do universo ao longo do tempo ela poderia até aumentar mas teria momentos que ela ficaria constante e aqui nós estamos justamente observando alguma coisa em que a entropia está se mantendo constante o processo é a entropia constante o processo entropia do universo constante é o processo reversível é claro que isso não quer dizer que o gelo e a água tenham a mesma entropia a verdade é que nesse caso esse gelo representa uma matéria com menos entropia do que a água líquida o que aconteceu apenas foi a transferência de entropia do gelo entre o gelo e o ambiente os arredores transferiram a entropia para dentro do teu sistema e se acumulou um pouco de entropia então ficou água líquida mas nenhuma entropia foi criada a entropia só mudou de lugar fechou? então tá vamos falar um pouco mais sobre isso a gente pode falar de como a gente contabiliza a entropia então imagina uma fusão do gelo um processo reversível que a gente acabou de mencionar a zero grau celsius digamos que eu tenho aqui 100 gramas de gelo fundindo para dar água certo? então o que acontece eu poderia pensar no meu sistema que é o conteúdo do Becker que seria o gelo ou a água e eu poderia imaginar que a minha situação inicial se eu pegar as informações de entropia da água eu vou eu vou constatar que 100 gramas de água zero grau celsius gelo zero grau celsius contém 230 carnots os arredores ele eu não sei quanto é que os arredores tem de entropia certo? e eu poderia vamos imaginar aqui um valor fictício vamos dizer que seja mil carnots mas eu só botei esse valor assim como alguma ficção digamos que esses arredores representam uma caixa térmica um cooler alguma coisa assim e é o universo que seria o vamos dizer o conjunto é o universo então um conjunto que seria os arredores mais o sistema tem 1230 carnots seria isso então no segundo momento após algum tempo você vai para uma situação final chamo de situação 2 o que vai acontecer? bom para fundir 100 gramas de gelo a zero grau celsius você precisa 120 carnots então você adiciona 120 carnots aqui e fica com 350 carnots certo? então aqui o meu sistema ele ganha 350 carnots ganha 120 ficando com o total de 350 então os meus arredores eles vão ter que perder esse esse mesmo valor certo? vão perder 120 então vai ficar 880 carnots e desse modo o meu universo né ele continua com exatamente o mesmo total de entropia que é 1230 carnots você pode conferir né se fazer a soma 350 mais 880 é igual a 1230 será mesmo? vamos fazer aqui 350 mais 880 realmente 1230 então eu posso dizer para ti o seguinte ó que a variação de entropia do meu sistema delta S do meu sistema foi de mais 120 carnots a variação de entropia do meus arredores foi de menos 120 carnots de modo que a variação de entropia do universo né a variação de entropia global foi de zero fechou? então não foi criada e não foi destruída nenhuma entropia na verdade né o universo ele só vai ter alguma variação de entropia no momento em que for criada alguma entropia essa é a variação de entropia do universo é a delta S do universo ou ainda né delta S global sempre vai ter que ser maior ou igual a zero ó fechou? outro exemplo um processo irreversível aquecimento de água com um rabo quente então aqui usando né valores típicos né um rabo quente ele tem uma potência de 750 watts né 750 joelhos por segundo e se nós estivermos falando do da água ali que está fervendo em ebulição isso nós temos aqui então uma taxa de criação de entropia uma criação de entropia em valores aproximados 2 carnots por segundo ou 120 né por minuto né são 60 segundos a cada minuto então 120 carnots por minuto então vamos dizer que a gente deixou vamos dizer que a gente deixou por um minuto o que que está acontecendo aqui esse é um processo irreversível eu poderia olhar aqui para o meu sistema que é o copo né com a água e o rabo quente ali eu poderia talvez olhar para os meus arredores e também para o universo que é o conjunto de sistemas mais os arredores o que ocorre vamos dizer inicialmente no momento no instante 1 o meu sistema ele tem uma certa entropia eu não sei o valor mas eu vou inventar aqui um número vamos dizer que ele tem uma entropia de 200 carnots vamos supor que a água não está completamente aquecida ela está sendo está sofrendo um aquecimento vamos dizer que os arredores tem mil carnots só estou inventando esses valores aqui então o meu universo tem 1200 carnots agora passa algum tempo passa um minuto tu vai para a situação final que eu chamo situação 2 o que aconteceu com o meu sistema ele ganhou né ele ganhou porque criou-se entropia então criou 120 carnots certo 120 carnots mas nem tudo ficou retido no meu sistema vou dizer que o meu sistema foi para 300 carnots porque 20 carnots ele entregou para os arredores então meus arredores estão agora com 1020 carnots qual é o total no universo bom é 1320 carnots então é isso 120 a mais em relação ao que existia inicialmente né então delta S global foi de 120 carnots o acréscimo foi de 120 aumentou 120 a entropia do nosso universo agora os nossos arredores eles tiveram o que uma variação de apenas mais 20 carnots enquanto que o meu sistema passando de 200 para 300 ele teve uma variação de mais 100 carnots percebe então o que que está acontecendo aqui a variação de entropia do meu sistema foi igual a entropia que foi criada dentro do sistema mais aquela que foi transferida lembrando que aqui eu vou adotar o sinal negativo quando é transferida para fora como assim bom vocês percebem que o meu sistema teve um acréscimo de 100 unidades na sua entropia correto 100 unidades e isso é igual a 120 que foi criado somado com menos 20 carnots porque é uma transferência para fora transferência para fora é algo que diminui o conteúdo de entropia do meu sistema ele transferiu 20 para os arredores percebe então aqui nós temos uma relação bem interessante bem importante a variação de entropia do nosso sistema é o que foi criado mais o que foi transferido lembrando que tem sinal entropia transferida tem sinal positivo ao receber a entropia e negativo ao mandar embora outra observação entropia transferida é o que perdão entropia criada é o que é a variação de entropia do universo ou ainda como eu chamo ali variação de entropia global nesse caso foi de 120 percebe a variação de entropia global é igual a entropia criada então tá pessoal era isso que eu queria falar sobre criação de entropia nós vimos então a segunda lei da termodinâmica o critério da reversibilidade o que que significa reversibilidade o critério da flecha do tempo e entendemos que a entropia ela além de estar se encontrada dentro dos corpos além de ela poder ser transferida ela também pode ser criada mas nunca destruída fechou? então é isso espero que tenha sido útil se houver dúvidas por favor entra em contato do tempo